Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias e resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? No capítulo 40, sexta-feira, 12 de junho. Na Fazenda Almonte, Graziella avisa Alessandro que seu bebê com Monserrat está a ponto de nascer e ele deve voltar à Água Azul a fim de assegurar-se de que o bebê é seu, pois se assim for, Monserrat terá direito a metade de sua fortuna. Pede que ele prometa não se aproximar de Monserrat. Sofia comenta que seu patrão colocará Maria na rua assim que nascer seu bebê. Ela se zanga e se retira. Macario deixa Alessandro intrigado com a possibilidade do filho de Monserrat ser seu e crescer como ele cresceu, longe do pai. Em Água Azul, Angélica se encontra com Monserrat e elas conversam sobre o que fizeram durante os últimos meses. Na biblioteca, Virgínia e Demetrio se beijam às escondidas e ela o entrega a um cheque. Na residência de Angélica, Amélia está feliz com sua filha e elas falam do mau comportamento de Virgínia. Angélica comenta com José Luiz que viu Monserrat. Na escola naval, Angélica dança em frente a todos os militares e Renato Zangado a toma em seus braços para tirá-la do lugar. Ela pede que ele se afaste de sua vida, pois não a aceita como ela é. Renato não sabe o que fazer. Esmeralda chora e Ezequiel lhe oferece seu apoio, pedindo em seguida permissão para cortejá-la. Na casa de Josefina, Adolfo sugere que ela faça ciúmes a Demetrio para que assim ele a valorize. Ela aceita. Na casa de Cultura, Nádia está disposta a tocar piano e Pedro finge estar orgulhoso dela. Maria chega com uma faca na mão, disposta a matar Monserrat, mas Vitor sai em defesa da moça. Monserrat começa a sentir as dores do parto. Ela é levada ao hospital com Josefina. Nádia para de tocar e sai com Adolfo para acompanhar sua amiga Monserrat. Em Água Azul, Josefina liga para Demetrio para informar-lhe que nasceu seu sobrinho. Porém, por estar com Virgínia, ele não a atende. Adolfo conta a Demetrio que seu sobrinho já nasceu e que Josefina tentou ligar para ele. Demetrio, com ciúmes, proíbe que Adolfo se aproxime de sua esposa. Na clínica, Rosário pede a Carlota que escreva uma carta ao Padre Anselmo para avisar sobre o nascimento do bebê de Monserrat. Nadia pede a Vitor que se mantenha afastado e não busque problemas com Pedro, pois ela está sendo vigiada. Angélica suspeita que Monserrat tenha problemas com seu esposo. Monserrat comenta com Rosário que se sente orgulhosa que ela seja sua sogra e promete guardar segredo deste fato. Vitor telefona para Alessandro a fim de lhe dar a notícia do bebê, mas Maria atende e impede que Alessandro descubra. Na residência de Angélica, José Luiz pensa que Monserrat o enganou, dizendo-lhe que estava bem com Alessandro para que ele se casasse com Angélica. Na residência Mendonça, Graziella telefona para Alessandro e fala do nascimento do bebê, mas ele não se interessa em conhecê-lo. Demetrio e Graziella esperam que Alessandro fique responsável pelo bebê. Dias depois, Angélica visita Monserrat e elas conversam de seus problemas. Mas Monserrat esclarece que ama seu esposo e deseja o melhor a Angélica e José Luiz. Na fazenda ao monte, o padre Anselmo chega para dizer a Alessandro do nascimento de seu filho, mas este, zangado, o pede que não fale do tema. Neste momento, chega Joaquim gritando, dizendo saber onde está José Luiz e que este casou-se com sua filha, Angélica, que morrerá logo e fará ficar com sua fortuna. Alessandro pensa que ser por esse motivo que Monserrat lhe pediu o divórcio, sem brigar por seu dinheiro, já que José Luiz terá dinheiro de sobra. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.